. 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 Vai, vai, vai E agora eu chego aqui, o Randa nação brasileira Você tem raiva e pena que a atitude é do Rafa Moreira Porque aqui eu vou rimando Nesse beat aqui o Rick chega na rima intercalando Porque eu te mando para puta que pariu Você é Rafa Moreira, mas eu tirei o seu perfil Porque aqui nesse beat eu vou chegando intercalando Tá ligado que aqui eu não explano, eu vou falando Que aqui a rima não tem debate E vai voltar para os seus papinhos de Whatsapp Porque aqui eu vou falando, tá ligado, não tem crédito Porque você fica lá no Snapchat Fica lá trocando foto com seu amiguinho E depois chega aqui e fica aqui com tudo com carinho O MC mais carinhoso Eu não deixava Eu não deixava Você tá ligado, você não melha essa medalha Agora eu vou acabar aqui com esse canalha Doutor estranho nessa sep alfalha Estranho seria se esse merda ganhasse uma batalha Então fica na sua costada, você entende? Então não adianta se eu mostrar o dente Homem-aranha, o que cê fala mano? Eu pego a Mary Jane e o trouxa do V não fico olhando Aí tá complicado, rapaz Cê tem que aprender Olha como faz Aí cê falou Vale as merda pelo amor Fala do meu Snapchap tá aqui Meu fã número um de seguidor Aí é complicado Mano, na batida Cê quer falar tudo da minha vida Rafa Moreira Cê se ferrou Toca aí e vai embora Porque é style bro Rafa Moreira